Em Jó 19,21,27, Jó está em meio ao seu sofrimento, sentindo-se abandonado por todos, até mesmo por seus amigos. Ele clama por compaixão, pois acredita que sua dor foi causada diretamente por Deus. No entanto, mesmo em meio à angústia, Jó faz uma declaração de profunda fé e esperança. Ele expressa a convicção de que, apesar de tudo, ele verá a Deus. Jó afirma que o seu Redentor vive, e que, no final, ele estará sobre a terra. Essa palavra Redentor pode ser entendida como alguém que virá para defender e justificar Jó, restaurando sua dignidade. Mesmo sabendo que seu corpo será destruído pela morte, ele mantém a esperança de ver Deus com os próprios olhos, revelando sua confiança em uma vida além da morte e na justiça divina. Esse trecho destaca a luta de Jó para compreender seu sofrimento, mas também sua firmeza na fé e esperança na redenção futura. Ele acredita que Deus, no final, lhe trará justiça, mesmo que isso ocorra além de sua vida terrena. Em Lucas 10,1-12, Jesus envia 72 discípulos em missão, 2 a 2, para preparar as cidades por onde ele passaria. Essa passagem ressalta a importância do anúncio do reino de Deus e da instruções específicas sobre como devem se comportar. Jesus diz que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, indicando a urgência de proclamar a mensagem de Deus e a necessidade de mais pessoas comprometidas com essa missão. Ele orienta os discípulos a viajarem com simplicidade, sem levar muitos pertences, confiando na providência divina. Ao entrar numa casa, devem desejar paz, e se forem bem recebidos, permanecer ali, aceitando o que lhes for oferecido. Se não forem aceitos, devem sair da cidade, sacudindo o pó dos pés, como um sinal de advertência. Isso demonstra que a missão deles é anunciar a boa nova, mas a aceitação ou rejeição cabe às pessoas. Por fim, Jesus avisa que, para as cidades que não os acolherem, haverá um julgamento severo, pior até do que o de Sodoma. Isso sublinha a gravidade de rejeitar a mensagem do reino e a oportunidade de salvação que Jesus oferece.